Música Nós temos uma cidade muito grande, são mais de 570 km², a região é cortada mais ou menos em 7 rios de grande porte, foram todos os canais e a gente tem muitos canais centrais. E a gente percebeu que eles não estavam tendo a devida atenção. Tem uma questão de tempo, você não consegue fazer limpeza de rio em janeiro, fevereiro, março, geralmente você só consegue entrar com as equipes a partir de maio. E a gente também tem um prazo muito curto, que só vai até setembro, porque em outubro a gente já começa as chuvas de novo. Então a gente tem um prazo muito curto. Olha, a gente está começando a limpar os rios, as redes e a gente tem um problema ainda grande da cidade. Eu tenho hoje vários rios que eu teria que estar entrando e a gente não consegue entrar justamente por a ocupação desordenada. O nosso maior trabalho hoje seria de conscientização das pessoas para não fazerem do rio, que é um curso hídrico, um depósito de lixo. Hoje, por exemplo, esse rio aqui, o que a gente tirou foi só lixo. As pessoas, infelizmente, elas não entendem que onde o lixo entra, a água não escoa. E acaba retornando e continua causando vários problemas na cidade. Então eu peço encarecidamente às pessoas que evitem, até porque não foi feito para isso, mas que evitem jogar lixo nos rios. Quando chove, isso é que enche tudo, as casinhas enchem todas elas. A gente perde os nossos móveis, as crianças ficam doentes, a gente fica doente. Esse balão era todo tampado, esse aqui era só um esgotozinho pequenininho que se transformou nisso. Não tinha isso. Você pode perguntar a qualquer morador que vive aqui há mais de 50 anos, 60 anos, todos passam isso para a gente. Aqui, simplesmente, a gente estava boiando nas nossas necessidades, porque o balão transbordava, entrava água dentro de casa, perdemos praticamente tudo dentro de casa. Agora não, agora está dando uma melhoria. Estamos tendo a limpeza do balão, está saindo muita cobra, muito rato, de tudo está saindo dali. Só que essa limpeza está dando só melhoria para a gente. E sim para muitas famílias, porque esse balão aqui passa por muitos lugares. Vem de longe. Então, o que acontece? Se não tivesse essa limpeza, certamente na chuva, não só Jardim Pernambuco, como Nova Era, Danon, Palmares, todos esses locais, ia ficar alagado. E não só seria a gente da que queria sofrer. Prefeitura de Nova Iguaçu. Faz pela cidade, faz por você.